Inspirada aqui no meu livro A Cabeça do Investidor, Conheça Suas Emoções para Investir Melhor, em segunda edição pela Alta Books. Logo aqui no primeiro capítulo, que é sobre dinheiro, tem um teste que eu estou chamando de checklist de AAU. O que você está fazendo com o seu dinheiro? AAU porque são essas as perguntinhas, né? E eu vou fazer algumas dessas perguntas para vocês agora. Acho que eu vou até as que são mais curtinhas e deixo as mais longas para um segundo vídeo. Começa o seguinte, se você quiser vai anotando e depois você vai respondendo, ou então já vai pensando na hora. Você quer dinheiro para quê? Outra, para quando? O que lhe dá satisfação e o deixa feliz, de um modo geral? A ideia é ver se o dinheiro está conectado com isso ou não necessariamente. Você sabe quais são as coordenadas que você utiliza para investir e fazer escolhas? O que está na sua cabeça quando você está tomando as suas decisões sobre investimento? Ou você vai na base das dicas quentíssimas, entre aspas, de amigos e conhecidos? Aplicar dinheiro para você é sinônimo de adrenalina? Esporte radical? É competição? Essa é boa para day trader, hein? Em que situação você troca de aplicação? Outra perguntinha boa, viu? O que finalmente te faz tomar essa providência? E quando você costuma realizar, quer dizer, se desfaz de um papel, né? Para investir de novo ou não? Quando dá vontade de investir novamente? Você sempre sabe por que razão está fazendo as coisas no mercado financeiro? Você já sentiu impulsos quase incontroláveis para fazer ou para desfazer algum investimento? E o que aconteceu depois? Você olha em volta quando investe? Ou seja, busca exemplos e referências entre outros investidores? Acho que está bom por agora e depois tem outra ou duas outras partes. Vale a pena se você não conseguiu pegar tudo, retoma o vídeo e quem quiser caprichar, anota tudo bonitinho para ir pensando. Acho que são umas perguntinhas marotas, mas importantes. Boa sorte!